A Polícia Rodoviária Federal acabou prendendo um jovem de Ouro Preto do Oeste que transportava aproximadamente 6 kg de maconha. A prisão e a apreensão aconteceu durante a abordagem e fiscalização no posto da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Jiparaná. E durante as buscas, os policiais acabaram localizando a droga no interior do veículo. A equipe dos policiais avistaram o veículo modelo Corolla que seguia de Jiparaná para Ouro Preto. E ao abordar o condutor, o mesmo se mostrou de forma assustada. Porém, durante a abordagem e alguns questionamentos, o mesmo apresentava respostas contraditórias. Despertando assim o tirocínio dos policiais, que algo ilícito poderia haver no veículo. E dito e feito, após alguns minutos em uma busca minuciosa no interior do veículo, foi localizado vários tabletes de entorpecente, tipo maconha, embaixo do banco do motorista. O condutor recebeu voz de prisão e encaminhado às dependências do posto da Polícia Rodoviária Federal. O jovem confessou aos policiais que adquiriu a droga em Jiparaná. Porém, não relatou o nome de quem pegou a droga e para quem entregaria. Porém, falou aos policiais que ganharia a quantia de R$ 1.800. O veículo é de propriedade da mãe do condutor. Diante da situação, o mesmo recebeu voz de prisão e conduzido até a Unisp, onde foi apresentada a autoridade de plantão. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Balanço Geral.